Cara, tem uma amiga minha que, nossa, ela ficou super bonita na gravidez. Não ficou feia assim, acabada, não. Pela que ela tá grávida, eu acho que você deve estar meio carente, né? Não, 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 eu não tô carente, não. Não goi em casa, porque a minha garota tá morrendo. Ai, vou ter que arrancar esse espelho daqui, meu Deus. Ai, filho, eu amo tanto você, mas, ai, tô tão mal. Com esse negócio, olha, eu não consigo fazer o cabelo. Olha, cheio de espinha, mancha na pele. O corpo tá saindo estria. Tá feia, tá recabada. Tem tanto medo do seu pai me deixar, sabe, me trocar por outra mulher. Que, olha, a diferença do meu corpo mudou muito, sabe? Mudou muito. Nossa. Nossa. Oi, amor. Oi, amor. Ô, amor, por que você tá com essa cara triste aí, meu? É, amor, tô pensando nos negócios aqui, ai. O que que tá acontecendo, amor? Não, não. Você tá sufo? Não, eu não consigo fazer um cabelo. Ai, sabe, minha pele tá horrível, amor. Olha, racha, você tá linda, pô. Não, onde, amor? Pare. Para com isso, pô. Olha, amor, tipo, antes eu consegui me arrumar, passar maquiagem, fazer o cabelo e tudo mais. Amor, relaxa. É, tô tão feia, amor. Para com isso, pô. Para com isso. Meu, você tá mais linda do que nunca, pô. Você tá grávida, tá gerando um filho, presente de Deus, pô. Eu sei, amor. Tipo, eu tô super contente, sabe, com a gravidez. Mas não parece. Tá com uma cara triste, tá meio abatida. Ai, mas é por conta disso, amor, sabe? Calma, 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 passando isso aí tudo, você vai ter que precisar estar com o seu filho, vai poder aumentar aqui, você vai ter o teu corpinho que você tá, vai ser normal, pô. E outro, você nem engordou tanto assim também, não, Carol. Relaxa, amor, relaxa. Você tá linda. Para mim, o que importa, você tá linda, tá maravilhosa, tá? Isso aí é coisa da sua cabeça, de mulher grávida, né? Eu tenho tanto medo de você me deixar, sabe? Eu quero ter uma outra pessoa. Pô, parece que eu vou fazer isso com você, e jamais eu vou fazer isso. Jamais eu vou abandonar você e meu filho, jamais. E eu amo você e você é a mulher da minha vida. Exatamente, é. Por isso que a gente programou essa gravidez, entendeu, nosso filho? Pra completar a nossa família, pô, tá bom? Muito difícil, mas sabe? Bom, relaxa, amor, relaxa, relaxa. Mas agora, tipo, quase no final, já há sete meses e aí... Viu? Você quer que eu faça alguma coisa pra te animar? O que eu posso fazer pra te ajudar? Então, faz tudo o que você quiser, tá bom? Ah, eu tô indo, ela vai passar aqui daqui a pouco. Aham. Aí falando, ela tá tão bonita, tem humor tão bonito. Nossa, ela tá linda. Ah, mas mais linda que você ela não é, não. Isso eu te garanto. Sim, ela tá bem mais bonita. E que você tem essas coisas de mulher, pô. Pra mim, não há mulher mais linda do mundo, principalmente no momento que você tá. Não tem mulher mais espetacular que você, linda. Você tá linda, você tá maravilhosa. Vai fazer a sua cabeça. Relaxa, tá? Por favor, tá bom? Fica calma, tá bom? Você tá linda, tá, amor? É exagero da sua parte. É coisa de mulher, pô. Tá? Logo vai passar, quando ele tiver andandinho pra lá e pra cá, você vai lembrar desse momento, você vai ver que não foi nada. Entendeu? Só foi o momento que você passou. É o psicológico da mulher que ficou um pouco amalada. Nossa, eu não vejo a hora de nascer lá, uma ansiedade, pô. Que lindo, pô. Você quer que eu faça alguma coisa pra você comer? Você quer alguma coisa? Não, eu só faço um cafezinho, que eu tô indo lá, não chegando. Ó, só vou falar dela. Mas não vai deixar ela agitada, não? Ah, só uma olhinha, só. Eu não tomei de manhã, não gosto de café. Pode deixar café, eu vou abrir pra ela, tá bom? Tá bom, obrigada, amor. Imagina, amor. Oi, Ternara. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem? Oi, amiga. Deixa eu vir aqui um pouco. Que bom que você tá aqui. É bom pra ter papo, né? Já que eu vou conversar de falar. Vou botar de conversa um dia. Sempre bom. Fique à vontade, tá? Eu vou fazer um café pra vocês, tá bom? Obrigada. Fique à vontade, tá bom? Dá uma animada nela que ela tá meio triste hoje. Ah, tá bom, pode deixar. Tá bom? Por favor. E aí, e essa aqui, ela? Você quando fica? Ai, amiga, tem um tempinho ainda. Só de sete. Nossa. Mas tá grande, hein? Nossa, tá... De um peso que você não tem noção. Imagino. Nossa, Deus é lindo. Eu não consigo dormir a noite. O que aconteceu com você? Você me chamou pra mim que eu tô meio pra baixo, amiga. Esses dias só, amiga. Por quê? Ai, amiga, ai. Eu não consigo me alunar. Cabelo tão vazio. Ai, amiga. Ai, amiga. É normal. Você tá meio acabada, mas é normal, amiga. A gravidez é assim. E é isso, cara. Entendeu? Ai, amiga, mas não cai assim, tá? Ai, amiga. Eu achei que era diferente. As gravidas da internet não ficam assim, não. Ah, mas internet é internet, né? Seu cabelo tá mesmo, hein, amiga? Caralho do céu, eu tô um bagaço. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa, porque você daí tá meio ruim e gordada, hein, cara? É, amiga, eu tô gravada. É, então. Por isso que eu tô falando. Tô de sete meses. Então. Você tá se alimentando direito? Tô. É, como direito mesmo. E depois que você ganha essa criança, você tá bem, cara. Se cuide, porque senão você vai ficar mais gorda ainda. Amiga, um dia quando você tiver seu filho, você vai entender. Ah, sim, com certeza. Na gravidez, como que é. Agora eu vou ser sincera com você? Cara, você tá acabada? Amiga, eu tô querendo. Não, amiga, não. É sério. Tá. Eu sou sua amiga, eu abono você, mas tem que ser sincera. Entendeu? Viu? E daqui duas semanas, é seu chá de bebê. Você vai aparecer assim, viu? Você tá grávida, você não tá morta não, pode ir pro salão, fazer um cabelo, entendeu? Fazer uma unha, viu? O que é isso? É, acho que você não percebeu, amiga. Eu não consigo abaixar, né? É, amiga, só que viu? E o Enzo, cadê o Enzo? O Enzo não tá acabado desse jeito, né, amiga? O Enzo não tá acabado assim, viu? E outra, o salão é você e você faz a unha, é ela, não é você. Então tem que ir procurar aí sim. Agora ficar desanimada em casa também não funciona não, entendeu? E outra, ó, eu tenho contato de salão bom aqui. Quando for o chá da Isabela, a gente vai nesse salão, que eu falo, sei lá, porque ele não tem condição não. Esse cabelo aí tá impossível, entendeu? Se passar e outra, é porque você tá com o rosto bonito, cara. Porque você tá grávida, geralmente tem coisa que tá grávida. Aparece mancha, mexe no corpo, lógico. Ah, é claro que sim, claro que sim. Cara, tem uma amiga minha que, nossa, ela ficou super bonita na gravidez, não ficou feia assim acabada não. Nossa, amiga, eu tinha minha aqui pra você me ajudar a levantar meu ego, minha autoestima e você tava baixando mais. Não, amiga, só que eu tô falando, só que eu tô falando pro seu bem, cara. Tô falando a verdade, eu sou sua amiga. É claro que você tá me colocando no chão, você tá quase pisando. Ah, já não sei, pode falar de besteira. É sim. Puxi, tô falando que você tem que se cuidar. Ai, deixa eu... Deixa eu... Já às vezes é doença não, né? Agora eu... Puxi, já às vezes é doença não, tem que se cuidar. Daqui a pouco pede o marido dela e ela vai ver a missão. E aí, Enzo? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Jóia. Tá legal? Como é que tá? Minha família, tá tudo bem? Tá, mas deixa eu te falar. O que você tá achando da garganta, Carol? O que você acha? Ah, eu tô super feliz, pô. É tudo que eu queria na minha vida, pô. É a mulher que eu amo e o meu filho, né? Tô muito ansiosa, não consigo nem dormir, né? Só fica um pouco triste, abatido, por causa que ela tá meio psicológica, ela tá meio abalada e tal. É. Mas que bom que você tá aqui, que você dá uma força pra ela também, que eu tentei conversar com o cara. É, eu falei pra ela mesmo, que ela tem que se cuidar, né? Porque tá grávida, não. Aham. Eu falei pra ela. Só tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Nossa, o que cheiro bom. Hã? Nossa, parece que é você. Calma, 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 Tainara. Calma, 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 pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, né? Isso aqui, que... Ah, isso, é que... Sei lá, né? Cara, para, por favor. Não, Enzo, não é ela demais, só que eu acho que, pela cara ela tá grávida, eu acho que você deve estar meio carente, né? Não, 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 eu não tô carente, não, eu tô feliz, pô. Não, ela é sua amiga, pô, ela é minha esposa. Mas ela nem vai imaginar. Não, por favor, tá? Nem vai imaginar. Não, por favor, com licença, por favor, me respeita. Me respeita, por favor, minha esposa tá grávida, você é amiga dela, pô. Ai, Enzo, nada a ver, né? Tudo a ver, pelo amor de Deus, onde você tirou essa ideia? Você não tá carente, não? Não, eu não tô carente, não. Ela é grávida, sabe? Não, 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 por favor, por favor, respeita, por favor, respeita sua amiga, pô. Eu nem vou falar nada pra ela, por causa que, pô, ela já tá nervosa, o psicológico dela. Mas a gente vai descobrir o que você tá fazendo isso comigo, pô, tá fazendo amizade de sua amiga, meu. Tenta dele. Tudo a ver, ó, por favor, melhor você ir embora, tá? Por favor, vem embora, vai embora. Vai embora. Tenho certeza, se ela sair daqui, capaz dela ter um troço e perder até meu filho, pô. Por favor, não faz mais isso não, pô. Ó, não, 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 por favor, por favor, desculpa, amor. Mas viu, ó, Viva, você me liga se você sentiu uma carencia assim? Eu senti uma carencia, viu? Eu mato a sua carencia, viu? Você ficou louca, meu. Ai, nossa, eu fui na hora no banheiro, não aguento mais. Cadê a... Cadê a mãe, amor? Oi, amor, ela foi embora, amor. Nossa, mas é assim? Ela nem deu tchau, viu? Ah, eles ligaram pra ela de repente, acho que foi alguma emergência com a família dela, não entendi o que que foi. Ela só... Estranho. Só saiu e foi embora. Ah, mas tá bom, pô. Sabe que ela não encontra no chão, não abre, chama mais pra baixo e coisa assim. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, porque você não pode fazer esforço nenhum. Exagero, meu. Lógico que exagero, pô. Pô, tem que ter todo cuidado com você e com o meu filho, tá? Com você e com o meu filho. Sim.